O ano começou, novo motivo pra gente viver, sobrevivemos com muita, muita saúde e estamos mais vivos do que nunca A lua me traiu, acreditei que era pra valer, a lua me traiu E aí galera, tudo bem? Exato Estou mais uma vez aqui nesse canal lindo e maravilhoso para poder trazer vídeos pra vocês, atualizar esse canal bonito que eu prometi que vou estar aqui mais vezes Mas antes de continuar, se inscreve no canal, siga a gente no Instagram que a gente posta sempre lá as coisas lá e tal, uma vida muito, muito interessante por sinal E é isso aí, beleza? O ano começou, começou e a gente tá como? A gente tá feliz, a gente tá ansioso, a gente tá alegre, a gente tá emocionado A gente tá com um monte de emoção que esse ano promete ser muito, muito bom, sabe? Esse ano, nossa cara, não, na moral, velho, esse ano promete muita coisa, sabe? Ainda esse mês, a gente vai fazer a nossa ultrassom, que a gente vai ver o sexo do nosso bebê E eu vou gravar, vou gravar vlog, por causa que eu gosto muito de fazer isso, sair na rua com a câmera Pra as pessoas ficarem tudo olhando pra gente, sabe? Tipo assim, esse cara aí é doido Mas é muito bacana e a gente vai fazer, a gente pretende fazer, né? Se o mundo não acabar ou se, sei lá, dá mais loucura nesse mundo aí A gente pretende fazer já a revelação e eu vou gravar também tudo, tudo, tudo Cara, não, não, velho, esse ano promete muita coisa bacana, velho, muita coisa bacana Uma delas é que esse ano o nosso bebê nasce e ele tá previsto pra nascer em maio ou abril, sabe? Ali por aquele tempinho ali e tal e é mó da hora Faça suas apostas, escreve no comentário aí, ó, se é menino ou menina, sabe? De cruzidaste e tal, vai ser bacana, velho O ano começou, o ano tá voando de novo pra variar E a gente tem mais 12 capítulos para agregar a nossa vida Pra gente poder crescer, evoluir e fazer muitas coisas A gente tem mais uma porrada de dias aí, né? Pra gente fazer tudo diferente Pra gente viver de uma forma bacana, pra gente fazer coisas novas Pra gente poder criar novas memórias, novos momentos E é isso aí, cara, na moral, velho Esse ano eu espero muita coisa boa, sabe? Mas também, tipo assim, a gente pode se decepcionar, a gente pode chorar É claro que a gente vai chorar, cara, a gente é humano, né? Até onde eu sei, a gente é humano, né? E uma coisa que aprendemos do ano passado É que a quarentena só serviu pra quê? Para as mulheres engravidarem Porque, mano, o tanto de mulher grávida que tem, velho Nesse mundo... Ó, você tem uma ideia? A gente foi marcar a nossa ultrassom Não achamos dias disponíveis Por causa que é muita, muita grávida que apareceu aí, sabe? E isso é bacana, sabe por quê? Porque ano passado perdemos muita gente, sabe? Muita gente que foram perdida pra essa pandemia dos infernos aí E agora parece que todo mundo repovoando a terra Tá reproduzindo E isso aí eu fico feliz, sabe? Fico feliz, cara Porque são muitas emoções, sabe? E um filho traz coisas maravilhosas para a vida de um casal Vai trazer muitas noites em domingo Claro que vai, cara Eu vou gravar muito aqui Mano, se tem uma coisa que não vai gravar nesse canal aqui É a vida do nosso filho Tanto, sabe? Eles cresceram, cagando, fazendo xixi É... Falando papai a primeira palavra Muitas coisas boas, sabe? Na moral, cara Eu tô muito feliz Porque esse ano começou já com tudo, né? Esse ano começou já com tudo Então, espero que você aí do outro lado Que esteja me assistindo Deixando o seu like aí, sabe? Um comentário aí bacana, sabe? Espero que você esteja com muita saúde Que você tenha passado a sua virada de ano No seu Natal muito bom Com toda a sua família Espero que Deus abençoe muito mais a sua família Que você possa crescer cada vez mais Sempre desejo coisas boas Para os meus inscritos Para os meus amigos Para todo mundo aqui que tá perto de mim Então isso é muito bacana Então é essa fita aí, né? Deus te abençoe E vamos para o próximo vídeo Que eu já vou montar já o próximo vídeo ali Beleza? Falou? É nóis!